De olho no G8, Botafogo recebe o Internacional no estádio Newton Santos. Botafogo e Internacional fazem um duelo de dois times embalados no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, as equipes se enfrentam às 18h, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada. O Glorioso soma 43 pontos e vem de duas vitórias seguidas, sendo a mais recente por 1x0 diante do São Paulo, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Há ordem a lutar por um alugar na Pré-Libertadores. Invicto a 10 jogos, o Internacional vem de uma importante vitória em casa sobre o Goiás por 4x2. O Colorado, em segundo lugar, tem 57 pontos, 10 a menos que o líder Palmeiras. A série de vitórias deu tranquilidade ao Botafogo, como conta o volante Tietchê, que está na equipe desde abril. É mais tranquilo trabalhar com as vitórias, o clima fica melhor. É o melhor momento da equipe, tem a ver com a evolução de todos, com a confiança no trabalho, analisou. O Botafogo deverá ter o zagueiro Lucas Mezenga improvisado na lateral direita no duelo deste final de semana, uma vez que Rafael e Saravia estão entregues ao Departamento Médico. Por ter vínculo com o Internacional, o zagueiro Vitor Cuesta fica de fora e Canu, herda vaga. O atacante Jefinho, que cumpriu suspensão diante do São Paulo, retorna e disputa posição com Vitor Sá. Emprestado, Chay não deve permanecer no Cruzeiro, diz rádio. Meia deve ser devolvido ao Botafogo. Emprestado pelo Botafogo até o fim do ano para o Cruzeiro, Chay não deve permanecer no Clube Mineiro. De acordo com a rádio Itatiaia, o Meia não chamou a atenção como muitos esperavam, e não deve ficar para a Série A. Chay fez seis jogos pelo Cruzeiro na Série B, com uma assistência e nenhum gol, mas não se firmou. Nas últimas partidas foi desfalque por lesão. Ele foi emprestado pelo Botafogo no fim de julho e pode ser devolvido. O Meia tem contrato com o Botafogo até 2024. Destaque na Série B em 2021, o jogador não conseguiu repetir o desempenho na atual temporada. Sem Lucas Fernandes, Rafael e Saravia e com Daniel Borges, Botafogo divulga relacionados para enfrentar Internacional. O Botafogo divulgou a lista com 24 jogadores relacionados para o duelo contra o Internacional neste domingo no estádio Newton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão 2022. As ausências são Lucas Fernandes, Rafael e Saravia e Jacobi Montes, além de Vitor Cuesta por questões contratuais. Por outro lado, o lateral-direito Daniel Borges, o lateral-esquerdo Hugo e o meio-campista Del Piage voltaram a ser relacionados, bem como o atacante Jefinho, que cumpriu suspensão contra o São Paulo. O volante Patrick de Paula mais uma vez ficou fora. Como apenas 23 atletas podem ser relacionados na súmula, 11 titulares e 12 reservas, um jogador da lista divulgada pelo Botafogo terá de ser cortado. Segue a lista de relacionados. Zagueiros, Adrielson, Joel Carli, Canu, Lucas Mezenga e Felipe Sampaio. Laterais, Daniel Borges, Hugo e Marçal. Volantes, Danilo Barbosa, Del Piage, Gabriel Pires e Tietiê. Meias, Eduardo e Lucas Piazon. Atacantes, Gustavo Sauer, Jefinho, Júnior Santos, Luiz Henrique, Matheus Nascimento, Tiquinho Soares e Vitor Sá.